Ali, olha lá, tá lá ainda pessoal, tá lá ainda, meu Deus do céu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Indy Japa, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos e hoje um vídeo completamente diferente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu achei aqui no dumpster do restaurante que vale mais de 30 mil reais. É isso mesmo pessoal, agora já é quase uma hora da manhã, eu tô saindo aqui de onde eu tô morando porque é o seguinte, eu hoje tava saindo do restaurante, passei no dumpster atrás e encontrei um equipamento que vale mais de 30 mil reais que eu fiquei sabendo. Aí eu tava deitado, tava pensando, vou deixar lá, vou lá ver se eu consigo fazer alguma coisa, será que eu pego, será que eu não pego, não é possível decidir aqui ó, de pijaminha, chinelapinha, moletom decidida a voltar lá pra ver se ainda tá lá o que eu encontrei. Mas antes eu quero falar pra você que tá me assistindo aqui ó e não conhece aqui esse canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos galera e desce o dedo no like. Eu tô produzindo aqui vídeos todas as semanas pra vocês e espero que vocês estejam gostando muito dessa nova fase do canal. Pra você também que tá aqui e não conhece meu Instagram, lá eu mostro um pouco da minha vida, um pouco da minha rotina e como é meu dia a dia aqui ó, trabalhando, me divertindo e mostrando muita coisa pra vocês. Então galera, agora é uma hora da manhã, a rua tá vazia e eu vou até o dumpster pra ver se eu consigo mostrar pra vocês esse equipamento. Eu não tinha noção do preço galera, desse equipamento. E aí eu acabei mostrando nos meus stories lá no Instagram. E aí uma inscrita minha me falou, vou colocar o print aqui pra vocês. Porque cada equipamento desse vale mais de 15 mil reais aí no Brasil. E sabe onde eu encontrei? No lixo galera, no lixo. Vocês acreditam nisso? Eu tô saindo aqui do apartamento galera, tô saindo aqui do prédio. Eu tô morando aqui nesses prédios, que é na rua do restaurante. Então eu tô muito perto do restaurante, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês ó. A rua vazia galera, uma hora da manhã. Não tem ninguém na rua, só o japonêsinho. Querendo ir lá conferir ó. Então ó, difícil a gente ver a rua desse jeito ó. Vazio, 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 vazio. Ó, não tem uma alma ó. Tá vendo? Bem iluminado, pelo menos tá pro japonêsinho fazer o vídeo. Aqui ó, aqui tem um barzinho. Ali na frente é o restaurante ó. Tá vendo ó. E aqui eu tô sozinho. Galera, então eu quero mostrar pra vocês esse equipamento. Na verdade eu quero ver se eu consigo até pegar. Porque eu conseguiria arrastar aqui pra um storage. Eu já quero arrastar aqui pro meu prédio né. Alugo uma vaga de garagem e deixo esses equipamentos lá. Porque me falaram que vale mais de 15 mil reais cada máquina dessa. Então o japonêsinho já ficou doido. Ficou pensando, pô, vale a pena de repente eu tentar pegar né. Mas assim, quero ver. Quero ver se eu vou gostar. Quero ver se vai ser legal né. Porque de repente realmente vale a pena. Vamos lá dar uma olhada ó. É nessa rua mais escura aqui ó. Fica aqui atrás ó. Vamos ver se eu acho. Se ele tá lá ainda. Eu acredito que deve tá lá. Porque ninguém ia pegar esse horário ó. Aqui ainda tá meio escuro. Poucas pessoas na rua. Galera. Uma hora da manhã. E o japonêsinho tá aqui na rua ó. Produzindo conteúdo pra vocês. Então eu posso pedir. Desce o dedo no like galera. Desce o dedo no like. E aqui é sem fazer mistério. Eu já vou chegar mostrando pra vocês esse equipamento. Ó. Tá mais escuro aqui ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ó. Vixe. Tá um breu. Vocês estão enxergando alguma coisa? Ah. Mas ali vai ficar mais claro galera. Pera aí ó. Ali. Olha lá. Tá lá ainda pessoal. Tá lá ainda. Meu Deus do céu. Meu. As máquinas estão aqui ainda. Eu tava pensando. Será que eu vou encontrar essas máquinas galera? Olha aqui. Duas máquinas galera. Olha. Duas máquinas. Que me falaram que o valor dessas máquinas aqui ó. É mais de 15 mil reais cada uma pessoal. Olha isso aqui ó. Aqui é o dumpster. Tá vendo ó. Do restaurante ó. E essas máquinas aqui ó. Largadas ó. A marca dela aqui ó. Cônica Minouta. A versão dela aqui ó. C 253. Me falaram que vale mais de 15 mil reais. Ela tem painel de LCD pessoal. Tá vendo ó. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela abre aqui ó. E ela tá limpinha. Essa máquina não tá. Ela não tá estragada não. Tá limpinha. Será que o japonês não conseguiu? Ai peraí. Nossa. Dá pra arrastar aqui. Vou trazer aqui mais pro clave. Opa. Aqui ó. Olha isso pessoal. Ela tá zeradinha. Vai ter um compartimento até aqui ó. Pra você por folha. Parece aquela. Ó. Vários compartimentos pra por folha ó. Pra guardar as coisas. Ai. Tá até com manual B gente. Meu Deus. A galera colocou aqui ó. Com manual. E ainda tem. Tinha até o CD de instalação. Não. O CD não tá aqui ó. Mas tá até com manual dela galera ó. Olha o que a gente. Que onde você já imaginou. Encontra uma máquina dessa. No lixo. Ela já vem ainda com manual ó. Explicando. Ela é aqui ó. Ela é copiadora. Impressora. Fax. Scanner. E uma box de operação. Cônica minouta. Eu vim até. Seixar isso aqui no lixo galera ó. É até a tomadinha aqui ó. Até a tomada. Deixaram até a tomada galera. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se é pesado. Pera aí. Ai. Não é tão pesado não cara. Ó. Eu consigo girar ela. Ela tem até linha de LCD. Galera. Eu tô achando que é um super achado ó. Acho que eu consigo carregar ela. Tô pensando em vou levar. Vou levar ela empurrando. Ó. Vou levar as duas. Empurrando essas máquinas aqui ó. Aí que eu vou fazer. Vou deixar lá no prédio. Consigo na verdade. Alugar. Depois de um storage. Que é tipo aquelas garagens. Cobertas. E consigo guardar. Aí eu vejo de repente. O que que eu posso aproveitar né. De repente. Chama algum técnico. Vejo se tá estragado alguma coisa ó. Mas parece que ela tá aqui ó. Parece que ela tá. Zerada ó. Zeradinha. Meu. Painelzinho aqui. Nem parece. Não tem ó. Ó limpinha. Não parece que tem defeito não galera. Ó. Aqui. Os detalhes dela aqui ó. Encontrei outro. São duas ó. Tem essa aqui. E tem aquela ali ó. Que é igualzinha também. Ó. Igualzinha galera. Ui. Ó. Dá pra arrastar também ó. Ó. Nossa. Esse tipo de vídeo. Não dá pra fazer sozinho não. Ó. Uma. Duas galera. Deixa eu virar aqui ó. Ah. Eu vou levar galera. Ó. Duas máquinas dessa. Ainda tem uma cadeira aqui ó. A cadeira tá um pouco. A cadeira tá um pouco judiada ó. Olha aqui. Abriu sem querer. Tá sem os toners. Claro né. Deixa eu trazer aqui ó. Peraí que eu vi onde abri o toner. Acho que aqui abri o toner ó. Ó. Tá sem os toners aqui galera. Tá vendo? Mas meu. Que achado. Ela. Minha inscrita falou que vale 15 mil reais. Uma máquina dessa no Brasil. Imagine você encontrar 15 mil reais. Hã? 15 mil reais galera. Quem que encontra 15 mil reais no Brasil ó. E eu tava aqui partindo do lixo ó. Essa máquina tava aqui no lixo. Então agora eu vou falar pra vocês. Eu vou levar essas máquinas embora galera. Eu vou deixar lá no storage. Vou empurrar elas aqui. Vou dar um juiz. Deixar elas lá no storage. Quer ver ó. Deixa eu. Ai. Ih caralho. Aí ó. Aí ó. Eu vou conseguir empurrar elas aqui ó. E eu vou conseguir levar elas lá pro storage. Galera. Eu nunca fiz conteúdo nada de dumpster diving. Eu tenho minhas amigas. Adeline Camargo. A Marina. Que sempre fizeram dumpster. Que sempre fizeram. Estão fazendo aqueles storage também abandonados. Eu encontrei aqui ó. Duas máquinas. Sem imaginar. Encontrei duas máquinas. Que valem mais de 15 mil reais. Cada uma. Mais de 30 mil reais aqui no lixo. Quanto você imaginou encontrar mais de 30 mil reais aqui no lixo. Então pessoal. Esse é um vídeo rápido. Um vídeo que eu nem ia gravar. Tô só gravando aqui. Porque realmente encontrei. Então eu acho que eu não podia perder a oportunidade. E agora ó. Ai. Vou levar. Vou levar. Ó. Vou levar. Vou levar uma. Depois eu levo a outra. Depois eu venho buscar aquela outra aqui. E aí eu vejo. Eu chamo alguém ó. Eu chamo alguém e vejo se... O que que eu consigo fazer. Mas eu vou levar. Essas máquinas com certeza. Porque meu. Não é todo dia que você encontra. Né. 15 mil reais ó. 15 mil uma. 15 mil outra. Imagina. O japonêsinho achou 30 mil reais no lixo. Meu Deus do céu. De cara assim ó. E limpinha. Não precisa nem pular no dumpster. Normalmente eu sei que a galera pula no dumpster. Esse dumpster eu sei que tem comida ó. Não precisei. Não precisei nem pular no dumpster. E achei. Essas duas máquinas. Galera eu vou. Deixa eu fechar aqui ó. Desculpa. Eu não sei nem fazer esses vídeos não galera. Eu vou fechar aqui ó. Ó. Se alguém souber também. Se. Que não sei que tipo de manutenção que pode dar. Mas eu vou levar essas duas máquinas aqui. É isso galera. Vou levar as duas máquinas. Fiz esse vídeo rapidinho aqui ó. Um estilo que vocês não estão acostumados a ver. Japinha. Mas queria fazer esse vídeo pra vocês. Pra que vocês pudessem ver. Essas máquinas que eu achei aqui. Tá bom. Eu tenho vídeo novo domingo. Tamo junto demais. Esse não é o conteúdo que vocês estão acostumados a ver comigo aqui. Mas eu pensei. Que valeria. Muito a pena. É. Eu vim aqui. Eu fiquei deitado em casa. Fiquei pensando. Pensando. Falei que ia saber uma coisa. E eu vou lá dar uma olhada nessas máquinas. Então tamo junto demais. Eu vou levar assim. Vou levar essa aqui ó. Empurrando ó. Vou levar comigo pra casa. Ai. Depois eu pego a outra. Tamo junto demais. Ai. É vídeo novo. Ah. É vídeo novo. Pelo menos duas vezes por semana aqui. E agora eu vou ter que empurrar essa máquina. Valeu galera. Valeu. E agora eu vou levar essa máquina.